Minha vida foi baseada em dor E vou contar Primeiro contato que eu tive Posso lembrar Tive que enterrar meus pais Essa foi a primeira dor morta Os puni de Konoha Eu não vou me esquecer jamais Estou só Mas tive um cachorrinho Me encontrou no caminho Tive um amigo Pra não sofrer sozinho A beirada é morte contra E forças pra continuar Levantei por ti e vou tentar Tanto tempo com fome e sem lar Acho que é o que chegou, não Foi quando Konoha e Rico me salvaram Ainda me lembro da chuva, era fria Uma fonte de guerra assim como eu Mostraram que sonhariam por dia Tiraia no sino foi como um pai pra mim Mas tudo que é bom sempre chega ao fim Teve que nos deixe foi quando eu fiquei sem chão Segundo a dor veio naquela explosão Te perdoa que não me deixe Te perdoa que não me deixe Te perdoa que não me deixe Você me salvou Só que eu não pude Fazer o mesmo Que no teu sou Mas amigo eu te prometo Que eu vou Criar um mundo onde crianças possam ser felizes Onde guerras não existam Então criei Acate, sugue pelo bem Mas existe Muita riveja, injúria, rego, medo, guerras por poder Com nós só um acordo, mas não esperávamos que Nós somos traídos Quando capturada não pude fazer nada Nós feito um pedido Mas um de nós se mata se ele ia assoltar Foi quando ia rico Se ele pensa duas vezes ele quis nos salvar Essa última dor sempre vai me atormentar Mas com minhas mãos eu matei quem eu mais amava Eu tentei! Juro eu tentei! Eu tentei! Eu tentei! Mas só conheceram a paz Quando enfim provada Se esclarei a dor! Conheceram o ator Pois que sou glória bem Conorrada Me lembro muito bem Não me engança Meus motivos vão além Mas ator Nosso é tudo pelo bem Garoto veja bem O que vou fazer com sua vila? O que vou fazer com sua vila? O anel por cento da dor de bem? Chega! Chegou no混ençoar Chigou que eu tô Invocação do rei do inferno Escolha um caminho em toda forma, te contei Nós somos fãs Eu tentei, juro eu tentei Eu tentei, eu tentei Mas só conhecerão a paz quando enfim provar da Cidadeira da Mas garoto mostrou Que o caminho que eu segui estava errado sim Sei que seguiram melhor Pois somos como irmãos do mesmo mestre E isso nos faz capaz de nos entendermos Eu tomei uma nova decisão Guido, Rinita e Senu Jutsu Revivendo cada morte em voo Morte sem sentido Um ódio eterno e uma dor que não cura Que ciclo de ódio precisar no mundo acabar Eu já fui tão longe e não há mais falta Mas ainda algo que possa ser feito Sei que não mereço perdão Então deixo tudo em suas mãos Eu já fui tão longe e não há mais falta Eu já fui tão longe e não há mais falta Eu já fui tão longe e não há mais falta